e o pessoal mais um videozinho google maps já tradicional aqui no nosso canal atualmente é o que mais o pessoal me pergunta né o tema mais que o pessoal mais me pergunta então o seguinte ó a pergunta de inscrito meu comércio está cadastrado no local errado como eu faço hoje eu encontrei um exemplo típico aqui bar e lancheria girassol e vamos lá onde está a localização como vocês podem ver aqui fica localizada ambev sapo caia a cada pepsi como o pessoal chama aqui na região do outro lado a gente tem a gerdau metalúrgica a gerdau e não tem restaurante nenhum aqui esse restaurante fica lá no final da esquina é que dá para ver ele ó aquele lá é o restaurante então vamos lá perto dá uma conferida eu vou fazer uma boa ação para esse rapaz aí dono do restaurante né essa esquina aqui ó reparem aqui ó selecionar street vinho o restaurante girassol como vocês podem ver ó tá aqui o local do restaurante local correto né então vamos corrigir nessa situação se alguém tiver procurando por o restaurante na proximidade o alfinete vai mandar a pessoa no local errado então vamos lá selecionar bar e lancheira girassol e seleciona aqui onde tá escrito bar e lancheira e sugerir uma alteração a alterar nome e outros detalhes aí você tem opção aqui ó corrigir local no mapa e você arrasta aqui para onde é o local correto e dá ok a ele pede uma confirmação aqui mostra onde é que é e tal você dá aqui na setinha em cima sugerir a alteração lembrando que a gente está sugerindo a gente não tá alterando mas normalmente esse tipo de são aí o o pessoal do Google analisa bem rápido quando é comércio ele analisa bem rápido então é isso aí pessoal espero ter você comerciante que me perguntou espero ter esclarecido sua dúvida e a dos demais que assistiram o vídeo aqui muito obrigado pelo e pelo apoio pessoal valeu